3. O Estabat O Fiat misterioso da Santíssima Virgem Maria e a concepção silenciosa do Menino Deus são mistérios de fé impressionantes. Porém, não são compreendidos senão a luz da Sexta-feira Santa, quando a Mãe de Jesus se manteve ao pé da cruz. O Estabat de Maria responde como um eco a seu Fiat e faz compreender toda a sua grandeza. Não há dúvida de que Nossa Senhora deu à luz o Filho de Deus sem sofrimento. Porém, as dores a acompanharam por toda a vida, até atingir o seu auge na ruptura do Calvário, que cumpriu a profecia do velho Simeão. E uma espada transpassará a tua alma. A atitude enérgica da Santa Mãe de Deus, ao pé da cruz, revela a mulher católica o lugar do sofrimento em sua vida. Para ser verdadeiramente filha de Maria, a mãe de família deve encarar as dores que a esperam e a amar a cruz. Certamente, a jovem adolescente só sonha com um príncipe encantado, com um amor cor rosa, com uma união perfeita dos corações, com fecundidade, com filhos lindos e fáceis de lidar, tudo sem dúvida, segundo as leis de Deus, que é tão bom, na pureza e na generosidade. E é bom que seja assim. No dia do seu casamento, fazem-lhe votos de muitas felicidades e desejam-lhes ver os filhos de seus filhos, até a quarta geração, o que também é muito bom. No entanto, a vida não é um sonho e a realidade é, na maioria das vezes, bem diferente. Ela se assemelha à água de um rio, que vista de fora, é encantadora, pura, alegre e saltitante, entre as pedras da montanha que atravessa cantando os campos em flores. O rio é bonito, sim, mas quando mergulhamos, a água é gelada. Se a vocação da mulher lhe reserva profundas alegrias e um verdadeiro desabrochar interior, ela, no entanto, não exclui as dores que podem tornar-se muito amargas. A mulher não pode não se deparar com a dor em seu caminho. Teria ela que fechar os olhos, virar a página, fingir que não viu, atordoar-se para esquecer? Não, a política do avestruz não é católica. O católico ama a verdade e não teme encará-la. Ele ama e abraça a vontade de Deus. O castigo que Deus impôs a Eva e as suas filhas é o que podemos chamar de sofrimentos ordinários da mulher. São as dores do parto, a autoridade do marido que se tornou um peso, aos quais se adicionam as penas da vida doméstica, as preocupações e o cansaço da educação dos filhos. O Stabat de Maria, no Gólgota, chama a atenção para os sofrimentos extraordinários da mulher, que atingem apenas algumas delas. São os sofrimentos muito particulares da jovem que não encontra marido, da esposa em lar estéreo, da mãe de uma criança com deficiência grave, ou daquela que vê morrer o seu pequeno e, finalmente, da viúva. Esses sofrimentos são tão agudos e tão íntimos que seria a presunção querer descrevê-los. Graças a Deus, não é o caso da maioria, salvo o sofrimento da viúvez que atinge cedo ou tarde a grande maioria das mulheres, e não são desejáveis a ninguém. Mas quem não tem uma irmã, uma amiga, uma conhecida que foi destinada a tal infelicidade? E quem poderia se orgulhar de ter encontrado as palavras certas para consolar esse coração ferido? Além disso, se esses sofrimentos não atingem todas as mulheres, eles afetam, no entanto, todas elas. De fato, eles jogam uma luz especial sobre a vocação da mulher, de todas as mulheres, uma nota de gravidade, de força e de nobreza. Ao pé da cruz de Jesus estavam, de fato, a Santíssima Virgem Maria, as Santas Mulheres do Evangelho, Stabat Mater, junto à cruz de Jesus, estavam sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cléofas, e Maria Madalena. Da mesma forma, São Lucas relata a respeito da sepultura de Jesus. Ora, as mulheres que tinham ido da Galileia com Jesus, indo atrás de José, de Alimateia, observaram o sepulcro e de que modo o corpo de Jesus fora nele depositado. Voltando, prepararam aromas e bálsamos. No sábado, estiveram em repouso, segundo a lei. Ficaram ao pé da cruz com Maria, ser mais um pouco sua irmã, comungar plenamente no sofrimento corredentor de Nossa Senhora, consolar Nosso Senhor por meio de sua presença no Golgotha, ser associada de uma maneira imediata à obra da salvação. Esse é o sentido do sofrimento extraordinário da mulher. A esterilidade O sofrimento da esterilidade é, para os esposos, uma das cruzes morais mais difíceis que um homem e uma mulher possam carregar. Santo Tomás de Aquino não hesita em dizer que é o mais doloroso que a dor do parto. Fizeram-lhe, de fato, a objeção de que o castigo imposto por Deus a Eva não se refere a todas as mulheres, já que nem todas tornam-se mães. As dores do parto não poderiam, portanto, ser consideradas como o castigo do pecado original. A resposta do Santo Doutor traduz um fato que nenhuma mulher que tenha tido essa experiência o negaria. Se uma mulher não concebe nem dá à luz, ela sofre do mal da esterilidade, que é mais pesada que as dores comentadas acima, a dos nascimentos. Podemos melhor compreendê-lo se nos lembrarmos da natureza própria do casamento. Toda a vida conjugal está, de fato, orientada, não só fisicamente, mas psicológica e moralmente, para a criança que virá. Os pais que não têm posteridade sem erro de sua parte estão privados de uma alegria, de uma plenitude afetiva e moral que tinham direito de esperar de sua vida conjugal. Eles sentem dentro de si uma força vital, uma capacidade de amor e de dedicação que ficam inutilizadas, a que ocorrem o grande risco de transformar em amarguras devastadoras. O perigo do desgosto e do rancor ameaça esses esposos infelizes. Comparando as dores da esterilidade com as dores do parto, Santo Tomás de Aquino dá aos lares sem filhos uma preciosa indicação. Ele os convida a ver esse sofrimento íntimo como um castigo, não necessariamente de um erro pessoal, mas do pecado original. É a luz da reparação e da redenção que esses esposos devem considerá-lo. Longe de destruir sua vida e seu amor mútuo, a esterilidade é um convite a um amor superior. Primeiramente, eles devem saber que estão convidados, pelo próprio fato da esterilidade que os abala, a suportar essa pena em espírito de reparação e retirar dessa condição um triunfo da caridade, uma vitória esplêndida do amor santo da caridade. Depende deles fazer dessa aprovação a ocasião continuamente renovada de um amor superior, de uma vida conjugal sempre nova, grandiosa e bela. Esse sofrimento não é em vão, não há uma diminuição nem uma rejeição de Deus, mas uma porta aberta para a santidade e para uma fecundidade superior. O Antigo Testamento mostra claramente essa situação. Muitas das mulheres que tiveram o papel especial na preparação da vinda do Messias conheceram a aprovação da esterilidade. Elas conceberam, então, numa idade bem avançada, por uma intervenção milagrosa de Deus. É o caso, por exemplo, de Sara, a mulher de Abrão, Ana, mãe de Samuel, Santa Ana, mãe de Nossa Senhora, Santo Isabel, mãe de São João Batista. Esses exemplos mostram o olhar especial de Deus sobre a esterilidade. A mulher atingida por este fracasso aparente está sendo convidada a ocupar um papel único na obra da salvação. Por outro lado, a esposa que sofre dessa maneira prega seu entorno a uma verdade muito esquecida. A vida é um dom de Deus e um dom puramente gratuito. A fecundidade não é, de modo algum, direito dos esposos. É um direito de Deus que ele dispõe como quer. O lar sem filhos que carrega como valentia essa cruz adora e ama esse mistério da fecundidade de Deus. Ele canta diante dos anjos que Deus é o dono da vida e que essa é a realidade. Os esposos também se lembram de que a providência de Deus é soberanamente sábia e amante. Essa aprovação é uma misericórdia de Deus sobre eles, da qual só conseguirão medir o valor na eternidade. Nota. Eles encontrarão, talvez, uma pequena luz, embora curta e puramente negativa, nas passagens das escrituras que afirmam não te regoziges com ter muitos filhos se são ímpios. É mais útil morrer sem filhos do que deixar filhos ímpios. O testemunho pessoal de uma esposa será mais convincente do que todos os discursos para explicar a graça concedida aos lares sem filhos. Certa mulher que teve de carregar essa cruz escreveu a uma conhecida uma carta de encorajamento. Ela resumia muito bem nesta carta a riqueza de tal provação para os esposos profundamente católicos. Minha amiga, talvez você fique surpresa ao receber esta carta, mas tal como você, eu conheci este berço vazio e este enxoval para sempre inútil. Eu também tive que esquecer, dia após dia, a esperança de ter este pequeno ser doce e cálido que nos fala de Deus. Senti-me, portanto, no direito de me dirigir a você, esperando que minhas palavras lhe façam algum bem. Certamente, dentre suas amigas, há dessas mulheres que fogem dos filhos dos outros, que aparentam estar sempre de luto por aquele filho que nunca tiveram e diante das quais você não ousava, ainda há poucos dias, deixar transparecer a alegria de sua espera. Estaria você condenada a ser apenas um desses fantasmas? Não, você não deseja nem essa revolta estéreo, nem essa triste resignação. Você não quer que em seu lar o amor define e se torne um egoísmo amargo, corroído pelo rancor. Acho que não há outro meio de evitar tudo isso do que encarar com bravura este estado de vida para o qual Deus lhe chamou. No entanto, por mais plena que seja sua aceitação, você ainda poderá perguntar-se por que Deus permite a esterilidade, que priva os lares das crianças que tanto desejam e que priva o próprio Deus. A questão é muito ampla e eu não posso pretender respondê-la com meus poucos conhecimentos teológicos, mas você não acha que é correto pensar que se os lares fecundos estão associados por Deus à sua obra de criação, os outros, os nossos, são para ele colaboradores da redenção. Parece que apanhamos injustamente como o próprio Cristo, não seria porque fomos chamadas como ele a carregar e espiar os nossos pecados, espiar os pecados dos outros e mais especialmente os pecados contra o amor da fecundidade? Você não acha também que Deus, recusando-nos os filhos de nossa carne, não nos convida a romper o círculo estreito de nosso lar e a dilatar nosso coração na medida da humanidade inteira? Essa concepção da vocação do lar sem filhos, nós a adquirimos aos poucos, meu marido e eu, com leituras, conversas, meditações e experiências ao acaso. Foi preciso primeiramente retomar as forças, acalmar o sofrimento destas horas em que as próprias bases do lar parecem ser abaladas, compreender que precisávamos construir um novo lar, procurar onde se apoiar. Rapidamente, nós entendemos que não podíamos conceder nem mais um minuto à nossa dor, mas devíamos abrir-nos inteiramente à alegria. Para mim, mais especialmente, Deus me fez ouvir que eu tinha que fazê-lo, primeiramente pelo meu marido, porque o seu sofrimento vinha do meu. Eu tinha também que fazê-lo pelos outros, para não ser aquele fantasma que lhe dá tanto medo, eu tinha de aproximar-me de todos, sobretudo das crianças, com um sorriso sincero. Sem dúvida, foi bem difícil no início, mas Deus nos socorreu. Depois de tanta luta para conquistar a alegria, eis que ela entrou em nossa vida e a descobrirmos cada dia mais bela e mais elevada. Eis que nos encontramos no umbral de um mundo desconhecido, onde brotam os louvores. Diante de tantas alegrias e de tantas riquezas, parece-nos cada dia mais impossível guardá-la só para nós dois, e a nossa grande liberdade de um lar sem filhos é para nós um convite a dar sem limites. Sentimos a necessidade de nos consagrarmos, meu marido e eu, a uma obra comum, fruto do nosso amor e fonte de seu aprofundamento. Será que devemos transformar nosso lar em um refúgio de paz e descanso, acolhendo todos aqueles que Deus nos enviar? Será que devemos ir ao encontro destas inúmeras misérias, cuja aflição clama tão alto? Será que devemos adotar crianças abandonadas, como nos convida esta palavra de Cristo, que ressoa com frequência em nosso coração? O que fizerdes a uma dessas crianças é a mim que fazes? Confesso que ainda não sabemos o que Deus espera de nós, nem se teremos forças suficientes para responder a seu desejo. Mas como estamos longe da vida mesquinha e inútil a qual poderíamos julgar estarmos condenados para sempre. E esta certeza de que todo amor é fecundo já ilumina a nossa vida. Não pense, por favor, que com esta carta eu procuro lhe impor alguma coisa. só pretendo trazer-lhe um testemunho ou melhor, uma confidência. Espero, no entanto, que em breve você possa repetir com o apóstolo alegro-me de meus sofrimentos por vós e o que falta na paixão de Cristo eu o termino na minha carne pelo seu corpo que é a igreja. A morte de um filho Já dissemos que a esterilidade é um dos sofrimentos mais penosos para as mulheres casadas. Isso é verdade de certa forma. Não é menos verdadeiro que a mãe possa conhecer uma cruz ainda mais sensível. A morte de seu próprio filho Diante de tal provação vale mais sem dúvida calar-se e adorar o mistério de Deus ainda mais obscuro no seu agir do que no seu ser. Esse sofrimento só pode ser compreendido na medida em que o mistério pode ser pela luz da redenção. A única luz que pode se não consolar a mãe atingida pela tal ferida ao menos fortificá-la para permanecer de pé e continuar a consolar a ajudar seu marido e seus outros filhos é o rosto de Maria ao pé da cruz. A mais bela das criaturas a mais inocente a mais sensível o mais amante o coração de mãe o de Maria assistiu a morte de seu filho santíssimo a morte mais hedionda possível e o fez voluntariamente para associar-se tanto quanto uma criatura pudesse fazer a obra da redenção. Essa aprovação não é desejável a ninguém porém tanto no antigo como no novo testamento vemos vemos que algumas mulheres privilegiadas foram chamadas a imitar Nossa Senhora de um modo especial chamadas a consolá-la com sua presença neste vale de lágrimas e obter a fecundidade sobrenatural que só poderá ser medida no céu como já vimos a primeira mãe a perder seu filho foi precisamente Eva a primeira mãe da história da humanidade a primeira mulher as condições dessa morte dão a Eva arrependida uma semelhança singular com a nova Eva Eva encontra-se diante do cadáver de seu próprio filho ferido Abel morto pelo seu próprio filho primogênito Caim que ferida não surgiu no coração dessa mãe ao entender imediatamente sua parte de responsabilidade nesse drama qual não deve ter sido a força de sua esperança para não sucumbir e cair no desespero qual não deve ter sido a sua força de caráter para superar sua própria dor a fim de consolar seu marido Adão e dar-lhe em seguida um filho sete que deveria substituir aquele que tinham perdido o antigo testamento nos dá outros exemplos de uma mãe que assistiu a morte não apenas de um mas de sete filhos trata-se da mãe dos irmãos macabeus o heroísmo a simplicidade e o espírito de fé dessa mulher são impressionantes a apresentação feita pelas sagradas escrituras é um verdadeiro tratado sobre a vocação e as virtudes da mulher e uma profecia a respeito do papel de Maria com a Redentora se quisermos penetrar um pouco no segredo do coração de Maria ao pé da cruz ou na quarta estação da via sacra basta ler lentamente a história da mãe dos sete hebreus essa mãe heróica e figura de Nossa Senhora das Dores que acompanha seu filho não para chorar o seu próprio destino nem mesmo o destino dele mas para encorajá-lo a morrer a carregar sua cruz a cumprir sua missão até o fim desde o início do novo testamento jovens mães foram associadas de maneira cruel e inesperada ao mistério da redenção dos homens que devia realizar-se pela morte injusta de um filho bem amado são as mães dos santos inocentes esse acontecimento traz uma luz sobre o mistério da maternidade divina de Nossa Senhora e da maternidade católica quanto mais próximo se está de Maria mais estreitamente Deus nos associa a sua missão de corredentora e mais se deve imitá-la é a lei do amor sobretudo do amor especial de uma filha por sua mãe o sacrifício das mães dos santos inocentes foi seguido por uma longa processão de mães católicas chamadas por Deus a oferecer a morte de seus filhos são as inconsoláveis mães dos soldados mortos na guerra as mães dos mártires as mães das vítimas da idiotice ou da crueldade humana todas foram a título privilegiado filhas de Maria da Virgem Dolorosa para a glória de Deus pela igreja e pela cristandade vem-se unir-se a esta processão de mães heróicas aquelas mães cujos filhos morrem por acidente após o batismo esse caso mais comum merece uma menção especial como todos os outros sofrimentos da mãe católica este só se compreende a luz da cruz se na ordem natural não existe parto sem dor isto vale ainda mais para a dor sobrenatural assim sendo a mãe que deve vivenciar a morte de seu filho está sendo chamada a participar da redenção de seu filhinho a pagar com Jesus o preço da glória atual de seu filho por assim dizer é lhe dada a honra de poder dar a luz a seu filho na glória em meio ao sofrimento imenso que a atinge possa ela pensar no belo dia de seu casamento em que ela e seu marido pronunciaram um sim generoso a toda vontade de Deus sobre os seus filhos que é uma vontade de amor de santidade e de glória a decisão de Deus de mandar mais sofrimento a determinados filhos é uma escolha de amor um chamado a uma vida e uma beatitude de superiores possa a mulher católica abraçar com valentia a cruz que lhe é apresentada mais tarde sem dúvida quando a tranquilidade voltar a seu coração essa mãe compreenderá a grande honra que lhe foi feita a intimidade especial com Nossa Senhora na qual lhe é concedido viver a beatitude que a espera no céu ela seu marido e sua descendência essa mãe é simplesmente admirável e merece um grande respeito Charles de Foucauld sublinha o fruto de tal sofrimento em uma carta sua irmã que acabara de perder um filho pequeno Nazaré 12 de fevereiro de 1900 querida Mimi acabo de receber o telegrama ontem como você deve ter sofrido com a morte dessa criança e eu também sofro ao pensar no seu sofrimento mas confesso que tenho também uma admiração profunda e que sinto uma alegria cheia de gratidão quando penso que você minha irmãzinha você pobre viajante peregrina nesta terra já é mãe de um santo que seu filho a quem você deu a vida está no belo céu ao qual aspiramos pelo qual suspiramos eis que ele tornou-se em um instante o mais velho dos irmãos mais velho que seus pais o mais velho de todos os homens mortais oh como ele é mais sábio que todos os sábios tudo o que conhecemos por enigmas ele o vê claramente ele já goza de tudo o que desejamos o objetivo que perseguimos tão penosamente ao preço de uma longa vida de combate de sofrimentos ele já alcançou desde o primeiro passo todos os outros filhos caminham penosamente em direção a pátria celeste esperando alcançá-la mas não tendo a certeza e podendo ser excluídos dela para sempre eles só conseguirão sem dúvida ao preço de muitas lutas e dores nesta vida e talvez ainda depois de um longo purgatório ele este querido anjinho protetor de sua família com um bater de asas chegou a pátria e sem dor sem incertezas pela liberalidade de nosso senhor ele goza por toda a eternidade da visão de Deus de Jesus da Santíssima Virgem de São José e da glória infinita dos eleitos como ele deve amá-la todos os outros filhos poderão contar e você também com um terno protetor ter um santo na sua família que força ser mãe de um habitante do céu que honra e que alegria é nesta altura que se deve manter a mãe católica para guardar nas tempestades a esperança e a paz para encontrar a força de consolar seu marido e as pessoas de seu entorno seu filho no céu lhe sorri amorosamente sua mãe nossa senhora que lhe preparou uma coroa de glória está ao seu lado 4 o Magnificat a vocação da mãe católica nos apareceu diversas vezes como um caminho íngreme e estreito feito de renúncias de infortunios de sacrifícios às vezes bem dolorosos Eva e Maria apresentam as suas filhas a um programa exigente no entanto se a maternidade é uma participação generosa no fiat da mãe de Deus se ela é um astabat doloroso junto à mãe das dores ela é também a união cotidiana ao Magnificat de Maria quando estende a beleza de sua vocação quando entende a beleza da sua vocação a mulher católica permanece imersa em uma alegria simples e pura essa alegria é necessária a mãe para ajudá-la a carregar com leveza o peso do dia a dia mas também porque ela deve ser para os seus um sol de felicidade é junto a sua esposa que o marido encontrará no fim de um dia de trabalho de combate extenuante a paz e a alegria de que precisa é no coração de sua mãe que os filhos encontrarão a alegria e o ânimo que os ajudarão a suportar os sofrimentos inerentes ao crescimento e à vida a mulher católica é em seu lar mãe da alegria e rainha da paz a verdadeira filha de Nossa Senhora da alegria essa alegria consolo profundo da mãe de família encontra sua expressão mais elevada no magnífico de Nossa Senhora ela é sucessivamente a alegria da união com Deus pela oração a alegria de poder colaborar na obra de Deus pela transmissão da vida a alegria de dar à igreja e ao mundo os santos e os heróis de que precisam a minha alma a minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito exulta em Deus meu Salvador porque lançou os olhos para a baixeza da sua serva magnificat magnificare magnum facere significa tornar grande dar todo o lugar estabelecer uma pessoa como causa de todos os bens Eva e Maria ensinaram as suas filhas que a fonte de sua alegria e de sua fecundidade é Deus o Senhor o Salvador ele portanto será a grande felicidade de sua vida o primeiro dever e a primeira alegria da mãe são por conseguinte sua vida contemplativa sua vida de união com Deus sua vida sob o olhar de Deus ela será feliz na medida em que permanecer em sua pequenez sob o olhar do Altíssimo e na medida em que estender e amar esse olhar de Deus sobre ela a grandeza e a alegria e a beleza da sua vocação à maternidade portanto eis que de hoje em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada porque todo o poderoso fez em mim grandes coisas o seu nome é santo e a sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem manifestou o poder do seu braço dispersou os homens de coração soberbo depois do trono os poderosos e elevou os humildes encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos a segunda grande alegria da mãe católica é a de colaborar com Deus na obra da vida sim a mulher fiel a sua vocação quer seja religiosa quer seja no mundo será a causa de admiração de todas as gerações mas o que realmente importa o que a consola em todas as penas é saber que tudo o que ocorre dentro dela tudo o que ela faz de bom a vida que ela ajuda a transmitir são dons do todo poderoso e do três vezes santo tudo nela é obra de misericórdia a vida não se fabrica não é uma invenção humana e menos ainda um produto dos poderosos deste mundo a vida é dom gratuito de Deus ela só pode ser recebida é por esta razão a imagem de Maria que a mãe católica se reveste voluntariamente de humildade de modéstia de simplicidade e de confiança em Deus para ser o receptáculo o mais digno possível da vida e quando ela compreende a honra que lhe é feita de poder colaborar de tão perto nesse grande dom de Deus ela exulta de gratidão e transborda de generosidade tomou cuidado de Israel seu servo lembrado da sua misericórdia conforme tinha prometido a nossos pais Abraão e a sua posteridade para sempre com a Santíssima Virgem Maria a mãe católica amplia seu olhar depois de meditar sobre a grande honra e a enorme alegria que lhe é oferecida ela pensa na igreja na sociedade que a rodeia no mundo inteiro a grande alegria da mulher é dar um filho ao mundo no pleno sentido da palavra ela tem consciência de que a sua grande missão de transmitir a vida não é egocêntrica a mãe se alegra em dar à igreja e ao mundo aqueles que ela recebeu de Deus ela pensa no bem que seus filhos farão ao redor de si no tempo e na eternidade ela põe então toda a força de seu coração com alegria e competência no cumprimento de sua missão de mãe e educadora ao mesmo tempo que há um fiat e um stabbat a vida da mãe católica é um magnífico conclusão a benção nupcial a benção nupcial é oração rezada pelo padre durante a missa de casamento logo após o pai nosso ela é um testemunho da honra que a igreja dá à maternidade e por esta razão servirá de resumo as reflexões desse trabalho sobre a missão da mulher católica ó Deus que por vosso poder tudo fizestes do nada que estabelecido o princípio do mundo concedestes ao homem feito a vossa imagem o inseparável consórcio da mulher de tal modo que da carne do varão houvesse princípio o corpo feminino ensinando assim nunca ser lícito separar o que vos agradou formar de um só Deus que por tão excelente mistério santificastes a união conjugal para ter diz no contrato das núpcias uma figura do vínculo sagrado de Cristo com a igreja Deus por quem a mulher se une ao homem e a sociedade assim construída em seu princípio goza daquela bênção a única não retirada pela pena do pecado original nem pela sentença do dilúvio olhai propícios sobre esta vossa serva que ao contrair matrimônio roga o auxílio da vossa proteção seu jugo seja de amor e de paz fiel e casta dispose-se em Cristo e mantenha-se imitadora das santas mulheres seja amável para seu marido como Raquel prudente como Rebeca fiel e provecta na idade como Sara nada consiga dela o autor do mal permaneça firme na fé e nos mandamentos unida ao marido evite relações ilícitas robustez a sua fraqueza com o rigor da disciplina seja grave na modéstia venerável no pudor instruída nas doutrinas do céu fecunda na prole honrada e inocente logre o descanso dos bem-aventurados e o reino celeste e vejam ambos os filhos de seus filhos até a terceira e quarta geração e alcancem a velhice que desejam pelo mesmo Jesus Cristo nosso Senhor e o reino 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 Obrigado.